Quero algum gostoso que consiga me tancar Gosto tipo britadeira na hora de macetar Maceta, 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 tu não pode mais parar Não sou eu que sou sem fundo, é você que não tá cavando Pra sentir tudinho é só continuar botando Botando, botando É só continuar botando Botando, botando É só continuar botando Eu sou muito tímida e não consigo falar É por isso que eu aguento e não peço pra parar Eu não peço pra parar Eu não peço pra parar Eu sou muito tímida e não peço pra parar Eu não peço pra parar Eu não peço pra parar Eu sou muito tímida e não peço pra parar Eu não peço pra parar Eu sou muito tímida e não peço pra parar Quero algum gostoso que consiga me tancar Gosto tipo britadeira na hora de macetar Maceta, maceta, maceta Tu não pode mais parar Não sou eu que sou sem fundo É você que não tá cavando Pra sentir tudinho é só continuar botando Botando, botando É só continuar botando Botando, botando É só continuar botando Eu sou muito tímida e não consigo falar É por isso que eu aguento e não peço pra parar Eu não peço pra parar Eu não peço pra parar Eu sou muito tímida e não peço pra parar Eu 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 sou muito tímida e não peço pra parar Eu sou muito tímida e não peço pra parar